A gente volta a falar sobre uma tragédia recente no interior de São Paulo. Parentes das 62 vítimas da queda do avião da Voipaz organizaram uma associação para acompanhar as investigações e dar assistência emocional e jurídica aos familiares. Nós vamos falar agora ao vivo com a Maria de Fátima Albuquerque, mãe de uma das vítimas, que preside a associação e explica para a gente o que aconteceu desde o acidente com relação à assistência e informações que a família tem recebido. Maria, bom dia e obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Dailson. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Essa associação, a princípio, nós criamos, fundamos para estar acompanhando o inquérito, para estar acompanhando e cobrando das autoridades agilidade, porque nós sabemos que essas investigações demandam muito tempo, são muito complexas, são muito minuciosas e também para nos apoiarmos mutuamente. Mas, Dailson, o que nós percebemos nesse pouco caminhar, porque temos muita luta pela frente, é que nós temos também uma pagama aí na aviação. Nós temos aí, nós estamos vendo a questão das agências reguladoras, e de lá para cá nós já tivemos vários acidentes pequenos. Então, nós resolvemos também trabalhar de forma a prevenir esses acidentes, a evitar que essas tragédias anunciadas aconteçam, porque o que nós estamos percebendo é que tem alguma coisa errada, porque aquele voo não foi uma fatalidade qualquer. Ele já havia várias denúncias dessas aeronaves totalmente quebradas, danificadas, e essa especificamente já tinha danos estruturais. Então, a nossa luta é longa, a nossa luta é dura, a nossa luta vem com muito amor, com muita saudade, com muita revolta, mas também nós temos um papel como mães, como filhos, como familiares que estamos aí arrebentados, de evitar que outras famílias sofram, e que nós estamos sofrendo. Então, nós estamos sim, nós estamos participando, buscando assinatura para ter uma CPI, nós estamos buscando acompanhar esses inquéritos, que é muito sério, a Polícia Federal é muito séria, nós estivemos com eles, então a gente acredita, confia, piamente, mas a gente também quer ficar para prevenir. Ô Maria de Fátima, eu quero que você, os outros membros da associação, e aqui eu falo diretamente para os parentes das vítimas, saibam que nós, do jornalismo do SBT, estamos juntos, podem contar, nesse momento de dor, com todo o apoio, tanto para a gente cobrar, por parte das autoridades responsáveis, uma resposta sobre o acidente, para prevenir novos acidentes, e principalmente, do ponto de vista jurídico, da toda a assistência devida, e aí não só apoio psicológico, mas também todo o tipo de indenização que é devida por parte da empresa. Eu agradeço muito pela sua participação, e o nosso espaço está sempre aberto aqui, para a gente poder conversar mais sobre o assunto. Eu agradeço a vocês, a toda a imprensa, é fundamental que toda a sociedade se engajem nessa luta, porque nós temos sim um apagão aí na aviação civil, e a gente precisa reparar, são muitos os detalhes e variáveis, então tem que lutar sim. Muito obrigada mesmo, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia e boa semana. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar. SBT News